Você também querendo participar de jogo de dama no supermercado Varejão, lá em Canário. Futebol de salão e randebol aqui na Madeira, Maracanã. Jogo de buraco e riqueiamos de uma espação política de Santana do Banelo. Promoção, cemeteria municipal de cultura, esportes e promoções. Prefeitura Municipal de Santana, Brotanema, prefeito... Olha meu amor, olha o bocão ali, derramando os meus sonhos. O gentileza compareça ao local para dar início. Vou te dar para você.